Você quer realmente aprender como sua oração pode mudar a sua vida financeira? Como isso é capaz? Então já fica aqui comigo até o final, porque hoje você vai aprender como que a sua oração pode mudar a sua vida financeira. E você já conhece nossos livros poderosos? Um livro que é capaz de mudar sua vida, trazer prosperidade e riqueza? Ainda não conhece nossos livros? Então confira aqui no link da descrição abaixo, nossos livros poderosos que podem te ajudar de alguma forma. Eu sei que você não vai querer perder isso por nada. Garanta já o seu exemplar com esses poderes que só você pode ter em suas mãos. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Mago Murilo. E hoje eu quero ensinar a vocês como vocês podem melhorar a sua oração, como que pode dar certo e como isso vai funcionar na sua vida. Por isso é muito importante você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 pessoas. Porque assim como você, às vezes ela não sabe como pode fazer para dar certo. Por isso é muito importante compartilhar esse vídeo. Bom gente, São Cipriano é conhecido como o Mago da Antioquia. Ele viveu no século 3 e ele é uma figura fascinante na história da magia e do cristianismo. Antes de ele se converter ao cristianismo, ele era um feiticeiro renomado, conhecido por seus profundos conhecimentos de magia e ocultismo. Após a sua conversão, São Cipriano utilizou seu conhecimento para ajudar as pessoas e assim tornando-se um defensor da fé cristã e um poderoso intercessor em questões espirituais e materiais. Por isso que a gente muitas vezes pede para que ele nos interceda e nos ajude nos recursos financeiros, porque ele está aqui para isso. E a oração do São Cipriano é famosa por seu poder de proteção e prosperidade. Muitos acreditam que sua intercessão pode ajudar a resolver seus problemas financeiros. E isso de fato é verdade. Quem realmente tem fé consegue alcançar. Ele consegue afastar as energias negativas e abrir os caminhos para novas oportunidades. Basta apenas você estar de olho aberto para receber isso e prestar atenção no que ele está tentando te dizer e te ensinar. A oração, ela não é apenas um pedido sim de ajuda, mas também um meio de você se conectar com essas energias e atrair a positividade e abundância para a sua vida. Agora, para que você tenha efeito na sua oração, você precisa praticá-la com fé, devoção e persistência. A prática diária fortalece sua conexão, ou seja, faça todos os dias a oração. E não apenas só fazer a oração. Você deve manter pensamentos positivos. Você deve visualizar o seu sucesso financeiro enquanto está fazendo a oração. Porque a chave para manifestar o que você deseja está na sua repetição, na sua crença profunda no poder da oração. E você sim, imaginar que você já recebeu aquilo. Então, antes da gente começar, é importante você se preparar adequadamente. E aqui agora eu vou passar alguns passos para que você esteja pronto para fazer a sua oração. O primeiro passo é você escolher um local tranquilo. Um espaço onde você possa orar sem interrupções. Onde você possa se conectar plenamente com o seu interior. E assim, dando espaço para que essas entidades possam conversar com você. O segundo passo é limpe o seu ambiente. Limpe fisicamente e energeticamente o espaço de onde você vai fazer a oração. Você pode usar incenso, velas ou óleos essenciais para purificar esse ambiente. Um terceiro passo, não menos importante também, e se possível, é montar um altar. Se possível, monte um altar pequeno com a imagem do São Cipriano ou do seu santo favorito. Como velas, qualquer outro objeto espiritual que tenha significado para você. Porque isso ajudará a criar uma atmosfera sagrada e protetora. Diante desse espaço que eu passei para você, escreva aqui nos comentários qual é a maior dificuldade que você tem para poder fazer a oração. Também escreva o que você deseja, porque assim você cria uma corrente poderosa para que ele possa saber o que você realmente no fundo do seu coração quer. Agora eu quero que você feche seus olhos, sinta em paz e vamos fazer uma oração para que você possa ter tudo o que você deseja. Para que você possa atrair prosperidade, melhorar sua situação financeira. E o mais importante disso tudo, é que você saia dessa crise que está enfrentando agora. Então, quando você se sentir pronto e preparado, pode iniciar essa oração. Mago São Cipriano, o Todo-Poderoso na arte das magias que se tornou devoto a Deus, hoje venho diante de você para pedir uma bênção financeira para melhorar minha vida. Minha fé me mantém forte e sei que você proverá para mim e para as pessoas que amo. Na sua magia, tudo é possível, pois vem do Deus Celestial. Que o Senhor me dê sabedoria para entender o seu trabalho e irei espalhar o teu santo nome e o seu amor por nós. Eu tenho muito para dar, só preciso de uma chance para provar. Hoje, serei preenchido com abundância, prosperidade e muita riqueza em seu nome. São Cipriano, e em nome de Deus, aumente meu ganho financeiro, enriqueça a riqueza. E que a sorte sempre me acompanhe em tudo o que faço. Fazendo com que todo o dinheiro em minha mão aumente constantemente, trazendo-me a alegria de viver em paz, longe de preocupações e ansiedades. Bom Espírito, venha ao meu humilde lugar e tire todas as dívidas, atrasos e infortúnios. E por sua presença divina, me encha de harmonia, alegria e abundância. Pois eu sei que agora você faz um milagre em minha vida. Você abre a porta para a riqueza inesperada. E eu, de todo o meu coração, diante de Deus e com os santos anjos, testifico para todos sempre, como seu fiel. Agora, para melhorar e deixar sua oração mais forte, siga esses passos. 1. Defina um horário fixo. Reserve um momento do dia para se dedicar exclusivamente à oração. Pode ser de manhã ao acordar, à noite antes de dormir ou qualquer outro horário que você possa manter consistentemente. 2. Visualização positiva. Durante a oração, visualize a abundância fluindo para a sua vida. Imagine suas dívidas sendo pagas e suas necessidades sendo atendidas. Crie uma imagem mental clara e positiva do seu sucesso financeiro. 3. Repetição. Repita a oração pelo menos sete vezes ao dia. A repetição reforça a intensar. A intenção e fortalece a energia espiritual. Você pode dividi-las ao longo do dia, garantindo que a oração esteja sempre presente em sua mente. 4. Gratidão. Sempre termine a oração com um sentimento de gratidão, acreditando que suas necessidades serão atendidas. A gratidão é uma poderosa ferramenta para atrair mais coisas boas para a sua vida. Além da oração, você pode complementar sua prática com outros rituais espirituais para fortalecer sua conexão com São Cipriano e atrair prosperidade. 5. Velas e incensos. Acenda uma vela e um incenso durante suas orações. O fogo da vela simboliza a luz divina e a transformação. Enquanto o incenso purifica e eleva as suas preces. 6. Banhos de ervas. Tome banhos de ervas como manjericão, hortelã ou camomila para purificar sua energia e atrair prosperidade. Meditação e reflexão. Dedique alguns minutos do seu dia para meditar e refletir sobre suas metas financeiras. A meditação ajuda a acalmar a mente e a sintonizar-se com suas intenções. Muitos praticantes já relataram melhorias significativas em suas vidas financeiras após adotarem a oração de São Cipriano em suas rotinas. Esses testemunhos são uma prova do poder dessa prática espiritual. Lembre-se de que cada experiência é única e o tempo para ver os resultados pode variar. O importante é manter a fé e a persistência. A oração de São Cipriano é uma prática espiritual poderosa que pode transformar sua vida financeira. Ao incorporar essa oração em sua rotina diária, você abre caminhos para a prosperidade e experimenta uma mudança significativa em sua situação financeira. Lembre-se, a chave para o sucesso é a persistência e a crença no poder divino. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos espirituais e de autoconhecimento. Deixe nos comentários suas experiências e como a oração de São Cipriano está ajudando você. Até a próxima!